Música Se ele estiver, bota a sainha quando vai passar Que sainha, mostra essa polpa pra quem não mostrar Que delícia, essa menina vou apeidar Taná, taná, taná Mãe jurar, mãe jurar, mãe jurar Mãe jurar, mãe jurar, mãe jurar, mãe jurar Não dá bem alguma coisa, sai daqui Mãe jurar, mãe jurar, mãe jurar Se ele estiver, bota a saia quando vai passar De saia, bota essa roupa pra que não mostrar Que delícia, essa menina é boa que lhe dá Tá na, tá na, tá na Tá na jurar, tá na jurar Tá na jurar, tá na jurar Tá na ver alguma coisa maior que Maior que, maior que Pra me ajudar, pra me ajudar, pra me ajudar, pra me ajudar Pra me ajudar uma coisa pra ir aqui Vai aqui, vai aqui, vai aqui